Bom, hoje é dia de treinar e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina de treino numa academia aqui na França. Curiosidades diversas sobre esse assunto que muito me interessa, porque eu gosto de fazer esporte. E se você também é desse tipo, eu tenho certeza que você vai ficar interessado nesse assunto. Não deixa de se inscrever no canal e dar um like aí no vídeo se você curtiu. Olá galera, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês como é um dia de treino numa academia na França. A minha academia é essa aqui, Basic Fit. Ela tem unidades por toda a Europa. Então é muito bacana nesse sentido, porque quando eu viajo, eu posso treinar independente de onde eu estiver. Isso é muito legal. Agora aqui a entrada é tudo meio padronizado, sabe? É uma rede, tipo franquia, né? Pra entrar eu uso esse cartão, isso é comum, né? Acho que é padrão mesmo na maioria das salas do mundo. E aí aqui, eles oferecem água por um suplemento. Custa 19 euros essa academia, tá? Aí pra beber água, eu uso ali, pago um suplemento de 5 euros por mês. E é tudo automatizado. Não tem pessoas, não tem coach nenhum aqui. Eles têm os armários ali, espalhados um pouco pra todo lado, pra gente guardar nossas coisas. E o legal dessa academia é que eles têm esse aparelho que a gente mede o índice de gordura no corpo, nossa altura, peso. E pode acompanhar no decorrer do treinamento. É bem legal. No decorrer do mês, do ano, a nossa progressão. O tempo todo tem aqui esse produto, né? Pra gente limpar, higienizar as coisas. Tem a disposição, não é paninho, é papel toalha mesmo. Aí tem a parte de esteiras, ó. É bem ampla. Tem uma igual a essa do outro lado também. E o nível de automação aqui é tão grande, ó. Que até o plano você faz aqui nessa máquina, ó. Se você perder sua carteirinha, você tem que fazer a nova carteirinha aqui também, ó. Tudo é nessa máquina. Você paga com o cartão. As aulas são todas automatizadas também. Não tem professor. Então, vocês viram ali a aula de... Aquela aula de bicicleta, né? Spinning, né? É... Tudo num telão. Aqui, essa outra parte dos tapetes, dos equipamentos. Ó, eu tô fazendo esse vídeo durante o desconfinamento, né? E aí, ó. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas a sala de aulas é tudo com um telão. Fica aqui dentro. E o vestiário tá fechado também. Eles são corretos, assim. Tudo limpinho, bacana. Uma coisa que essa academia tem, que eu acho bem legal, é acesso pra cadeirante. Então, todas as salas deles, que são em diversos níveis, possuem elevador. Isso é bem legal. Uma coisa que todo mundo tem que ter obrigatoriamente na academia é toalhinha pra cobrir, né? Os aparelhos no momento de executar os movimentos e impedir que fique aquela transpiração. Tem muita gente que não traz isso, não usa. E aí, todo mundo fica olhando torto, fica meio emputecido, porque, né? Fica deixando suor pros outros. Isso não é legal. Mas, bom. A minha tá aí, eu costumo sempre trazer. Ó, como os prédios aqui na França, muitos são antigos, né? E é o caso dessa academia, eles colocam esse pezinho, ó, essa buchinha verde nos aparelhos pra diminuir a vibração e o ruído pros habitantes do edifício. Outra coisa que tem aqui também, ó, são esses telões fazendo propagandas e frases motivacionais sobre determinados assuntos e tal. É bem bacana. Uma coisa legal, é tudo filmado, ó, com câmera e tem esse soltador de cheirinho também, pra não ficar aquele fotom, né, na sala, né? Porque, às vezes, tem hora do verão, quando acumula muita gente, tem que ter um cheirinho legal aí, senão, já viu, né? Que é a parte de aparelhos, ó. Mas tem um outro andar lá que eu vou mostrar pra vocês, que é a parte de aparelhos livres, né? Que eu vou falar depois. Também tem um banheiro exclusivo para cadeirante. Tudo é feito nesse toalete pra eles. Bacana isso. Aqui é a parte de pesos livres, ó. Marcação no solo, por causa do distanciamento social, né? Bom, hoje é dia de treinar e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina de treino numa academia aqui na França. Curiosidades diversas sobre esse assunto que muito me interessa, porque eu gosto de fazer esporte. E se você também é desse tipo, eu tenho certeza que você vai ficar interessado nesse assunto. Não deixa de se inscrever no canal e dar um like aí no vídeo se você curtiu. Uma coisa aqui, curioso, que não tem no Brasil, gente. É que pra toda essa academia que eu mostrei pra vocês, são três andares com uma infraestrutura relativamente grande. Só tem uma pessoa cuidando dessa sala. E é a mesma pessoa que orienta quanto a fazer plano, ausência de pagamento, carta que não funciona. E é ela também que faz a faxina em toda a sala e cuida da organização. Então isso e tudo tá sempre no lugar. Eu mostrei pra vocês agora o vídeo aqui dos presos livres. Eu já estive em salas que é uma bagunça, tudo zoneado. Aqui tá sempre tudo organizado. Então eu gosto muito disso. E é uma pessoa que faz tudo. Dizem que fazer esporte rejuvenesce, fazendo pra saúde, né? É verdade. Só que pro rosto, no meu caso, dá ruga. Porque eu sou daqueles que faz careta, como faz força. Faz assim. Aí enche de ruga, né? Mas uma coisa que faz muita diferença aqui nas academias da França, e eu já treinei umas cinco academias desde que eu mudei pra cá, é a falta de atmosfera nas salas de esporte. A gente vem pra treinar. Ninguém conversa com ninguém. Não tem... No Brasil tem todo aquele clima amistoso. A gente encontra os amigos, bate um papo, né? Às vezes nem treina direito. Mais bate papo do que treina, né? E aqui não. Aqui você entra mudo e sai calado. Ninguém fala com ninguém. É meio chato nesse sentido. Mas a vantagem é que você fica bem focado no seu treino. E outra coisa... E outra coisa também é que não tem coach. Não tem ninguém te orientando se você tá fazendo certo o movimento, se você tá fazendo errado. É você e Deus da sala. Ninguém pra te ajudar. Então a gente vê muita gente fazendo tudo errado. Movimento errado, ferrando com a coluna. Isso é uma desvantagem também dessa aula de esporte aqui. Se você quiser um coach, você tem que contratar a parte. Aí você paga mais caro por isso, né? E normalmente as salas de esporte que oferecem coaches, né? Acompanhando você, estão sempre ali rodando ali na sala pra dar uma orientação. Essas salas de esporte são mais caras. Então essa que eu treino, que é a Basic Fit, que é básica mesmo, é R$19,99 por mês, como eu falei. E não tem coach. Uma sala com coach seria o dobro do preço, no mínimo, ou mais. E aí, gostaram da minha academia? Como é a de vocês aí? No Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Muito melhor? Pior? Igual? Conta aí? Compartilha o vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal, que a gente vai postar muita coisa legal aqui. Curiosidades, mas principalmente, belezuras da França, atrações turísticas. Enfim, vamos mostrar a França aí pra vocês. Um grande abraço!